E logo após o jornal, você vai acompanhar o NBR Entrevista Especial sobre os oito objetivos de desenvolvimento do milênio e os novos compromissos que vão ser assumidos pelos países sobre o desenvolvimento sustentável. Participam dessa entrevista a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, e Jorge Chediek, coordenador do Sistema ONU no Brasil.